Olá, nessa edição do Direto na Fonte, vamos conversar sobre a audiência na qual Mariana Ferrer, ao invés de ser respeitada e protegida, foi infelizmente revitimizada pelo machismo, a misoginia e a omissão do sistema de justiça brasileiro. Estão conosco a professora Luciana Cordeiro Fernandes, advogada, e o professor Rodrigo Ribeiro Souza, também advogado, ambos docentes da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Professora Luciana, professor Rodrigo, obrigado pela entrevista. Eu começo esconder sempre, então, que a gente não vai falar sobre os autos do processo, porque esse processo está correndo em segredo de justiça. Então, para começar a nossa conversa, a gente vai falar sobre o que aconteceu naquela audiência que foi divulgada no vídeo, que todo o país viu. Eu gostaria de saber o que vocês, como profissionais, como pesquisadores do direito, sentiram quando viram aquele vídeo, o que vocês pensaram sobre o que ocorreu naquela audiência. Qual o papel dos agentes em relação à vítima e o que mais vocês pensaram quando vocês viram aquele vídeo. Professora Luciana, por favor, pode ficar à vontade. Bom dia, Cris. Assim, é realmente uma oportunidade poder falar sobre isso. Nós estamos na linha de frente, né, dentro da Unicamp, falando de direito com os nossos alunos, mostrando quanto a legislação, ela tem esse papel de trazer igualdade, de não ser discriminatória. E aquelas cenas mostram realmente uma humilhação, né, são estarrecedoras. E a menina pedindo por favor, né, para pararem de fazer com que ela se sinta mais vítima. Então, é a culpabilização da vítima. Então, isso fere, fere a dignidade como pessoa humana. Uma atuação daquele advogado nos remete ao enfrentamento de crimes contra os costumes, como se estivéssemos no século XIX, né. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha, eu senti vergonha de ser advogada, eu senti vergonha do judiciário. E eu senti muito medo de que mulheres temam buscar o judiciário, e temam fazer denúncias quando sofrem abusos sexuais, quando sofrem crimes dessa natureza, quando são vítimas, né. Perfeito. Professor Rodrigo? Infelizmente, estamos aqui para falar, realmente, dessas cenas lamentáveis, né, e estarrecedoras, como disse a Luciana, e trouxeram asco, né, despertaram asco, né. O que eu me senti ao ver essas imagens, realmente, foi algo lamentável, né, que aconteceu no âmbito de uma audiência, que deveria ser um momento em que situações difíceis, né, de crimes fossem apurados, e houvesse um acolhimento da vítima, né, para o sistema de justiça, e houve justamente o contrário, né, houve uma revitimização. A vítima foi novamente vítima. Ela já tinha sido vítima de um crime, que estava ali sendo apurado, e ela se tornou, novamente, vítima, agora, desse crime de preconceito, né, e da agressão por parte do próprio sistema de justiça, né. Então, realmente, são cenas realmente tristes, lamentáveis, mas que refletem a nossa realidade institucional, que espelha a nossa sociedade. Então, isso é reflexo, na minha maneira de compreender, do autoritarismo, né, do sexismo, do machismo, que está arraigado na nossa sociedade, né. Então, assim como a Luciana, eu também me senti envergonhado de ser advogado, né, e eu realmente espero que, agora, os órgãos de correcionais, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, possam aprofundar os procedimentos apuratórios, para responsabilizar o que aconteceu nessa audiência, que realmente foram cenas lamentáveis, mas que, infelizmente, não são exceção, né. Fazem parte de algo que é bastante frequente no Brasil, num sistema judiciário que é muito seletivo. Eu queria ouvir vocês mais um pouco sobre isso, né, sobre até que ponto, então, o machismo, a misoginia, o racismo, a homofobia, ainda permeiam o nosso sistema de justiça, né, professora. A gente estava comentando também que, até alguns anos atrás, o argumento da legítima defesa da honra era aceito, né. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco mais ainda sobre isso. Professora Luciana. Então, Cris, nós precisamos mudar a sociedade, né. O Rodrigo nos traz bem essa questão que eu chamo de maldição hereditária, né. É algo que vem sendo difundido geração após geração, e urge quebrarmos essas correntes dessa maldição, para que a gente possa aprender a viver em sociedade, possa aprender a fazer com que a legislação trazida e a própria Constituição Federal, nesse artigo 5º, que traz a igualdade entre homens e mulheres, não seja simplesmente letra da lei, mas que seja efetivado em cada lar, em cada família. Hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas estão em casa, e a violência contra a mulher, né, ela aumenta. Então, nós precisamos, sim, viver num processo de transformação, né, de transformação da nossa sociedade, no entendimento de que a mulher não é objeto, a mulher não é coisa, e o judiciário, ele tem que agir nesse sentido. Desde 1996, nós somos o que o Brasil ratifica, e tem uma lei interna no Brasil, que é uma convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E olha, e essa violência, ela é tida como uma ofensa à dignidade humana, né, e o que mais me dói é pensar que, muitas vezes, nesse papel do judiciário, tem ali alguém que tem uma filha, que tem uma mãe, tem uma esposa, mas ele não consegue olhar para aquela mulher vítima como alguém que merece o respeito. Talvez ele também trate a sua esposa, a sua mãe, a sua filha dessa maneira. E essa violência contra a mulher, nessa definição legal, ela é qualquer dano, sofrimento, que seja sexual, psicológico, tanto na esfera pública quanto privada. Aquela cena, mesmo que tenha sido cortada, alguns trechos, é uma sensação de tortura mesmo, né, e ela tem direito igual à proteção perante a lei, né, e da lei. E, por fim, eu gostaria ainda de trazer o que é dever dos Estados, através dos seus agentes públicos, através do judiciário, através do Ministério Público, da atuação que deve ser ética por parte do advogado, abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher. Não permitir também que seus agentes, em qualquer esfera, ajam dessa maneira. Agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher. Então, nós temos uma legislação que estabelece procedimentos jurídicos justos e eficazes para que a mulher sujeitada à violência, ela tenha acesso à justiça, seja respeitada pela justiça e consiga, ao final, sentir-se justiçada pela justiça. Então, a própria Convenção Interamericana fala que, olha, cabe aos Estados promover a educação e treinamento de todo esse pessoal do judiciário e da polícia. Isso é muito sério, gente. Eu estou falando que está na lei, isso é seríssimo. E existe desde 1996, no mesmo pé de igualdade da nossa Constituição, dos nossos artigos fundamentais. Pois é. Então, perfeito. Obrigada, professora. Então, para a gente concluir, eu queria que vocês falassem o que mais existe no sistema legal para auxiliar a mulher, para proteger, então, as possíveis vítimas. Pode escalar, professora, com a vontade. Cristiane, acho que a senhora Luciana foi muito feliz. Nós temos já uma legislação bastante avançada. Então, desde a Convenção Interamericana, que ela citou, a nossa Constituição de 1988 deixa muito clara a igualdade entre homens e mulheres. Agora, o que é importante destacar é que justamente a violência, ela vem sendo apontada pelos estudos que tratam da situação da mulher. como o principal obstáculo da garantia dos direitos humanos das mulheres e das meninas. Então, quando a gente está enfrentando essa situação e o que a gente presenciou nesse vídeo é uma situação de violência contra a mulher, não só, porque, como disse a Luciana, a justiça, com j maiúsculo, não fez justiça com j minúsculo, ou seja, não efetivou a justiça no caso concreto, pelo pouco que a gente pôde acompanhar, obviamente, do processo, já que ele está em segredo de justiça, mas porque ele revitimizou uma vítima e culpabilizou a vítima, algo que acontece muito porque a gente não tem na prática a igualdade que a nossa Constituição e os nossos atos infralegais e os tratados internacionais que têm a mesma estatura da Constituição, ou seja, hierarquicamente são considerados também normas constitucionais, que já prevêm. Então, o que eu quero realmente destacar é que nós precisamos, mais uma vez, reforçar a necessidade dessa mudança da cultura, é um trabalho que tem que ser de todos e todas, então, a atuação dos movimentos sociais, o movimento estudantil é muito importante, então eu vejo cada vez mais os nossos estudantes se mobilizando para não aceitar nenhum tipo de ato machista, de misoginia, para fazer valer essa grande previsão institucional, legal, e não, para que isso não fique só como uma previsão abstrata. Então, você mencionou no início da sua pergunta a questão da legítima defesa da honra, que era um argumento muito usado no tribunal do júri para absolver homens que praticavam feminicídio e teriam sido manchados na sua honra, como se a honra se lavasse a sangue, como se sangue fosse detergente, e pior do que isso, porque como se a mulher pudesse ser objetificada e coisificada a ponto de um ato que ela praticou justificar a ação violenta do homem. Então, essa expressão, obviamente, ela ainda, ela não faz mais sentido, mas ainda é usada, porque ela não vem da lei, ela vem das práticas arcaicas da nossa sociedade, mas outras expressões, como mulher honesta, eram presentes na nossa lei até 2004, e só foram excluídas na reforma legal do Código Penal de 2004, sim, é uma coisa absolutamente inaceitável, e nesse caso, especificamente, nas imagens que nós vimos da audiência, justamente o advogado quer trazer informações fora dos autos, ele traz fotos da vítima que não dizem respeito ao caso, mas que ela postou nas redes sociais, porque ele quer julgar a pessoa. Então, outro aspecto importante, para a gente destacar aqui nas nossas instituições, é que o Poder Judiciário, ele tem que julgar o caso, sempre o que está sobre julgamento, é um caso, nunca uma pessoa, isso transcende a capacidade do sistema de justiça, julgar as pessoas, isso é algo absolutamente impossível, se julga são fatos, se eles são típicos, se eles são atípicos, se houve culpabilidade, se o autor do fato merece ou não uma sentença condenatória ou absolutória, e não tratar de aspectos morais da vida da vítima. O que eu quero só destacar é que ninguém no processo democrático pode ser humilhado, todos têm que ser tratados como cidadãos, como iguais, inclusive o juiz tem que descer daqueles patamares onde eles ficam, às vezes acima das partes, e tentar se colocar realmente como são, como servidores públicos, e não como às vezes aristocratas que se sentem nobres, expressão de uma nobreza togada. Então, esse é um outro aspecto que a gente precisa falar, que diz respeito ao aspecto mais geral da nossa sociedade, que é o autoritarismo. Então, o sexismo e a a misoginia e o racismo são expressões desse traço mais amplo que é o autoritarismo. Então, na construção de um processo democrático, de um processo republicano, eu acredito que nós podemos, aos poucos, por meio da educação, combater práticas como essas práticas lamentáveis que nós presenciamos. Mas uma outra questão que é importante reforçar é a educação, desde a mais terra idade, da ideia mesmo dessa educação cidadã, da participação mesmo na vida social do Estado, para que essa transformação ocorra. Senão, a gente vai ficar repetindo os velhos ditados, repetindo as velhas histórias, as velhas formas de agir, e as coisas não vão mudar. Então, é educar e os nossos professores também, desde a pré-escola à universidade, tem que ter esse entendimento de que nós temos hoje um mundo novo com igualdade, onde a mulher não é um ser inferior. Isso é muito importante. Então, educação, educação é a nossa palavra de ordem. Eu agradeço bastante a contribuição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigado pela oportunidade. com vocês. Para mais um Obrigado.